Inaugurado em 1973, o prédio da Fundescan, Fundação de Ensino Superior de Campo Mourão, é o local onde está atualmente a FECILCAN. A faculdade foi uma conquista de pioneiros de Campo Mourão. Essa foi uma luta muito grande de Campo Mourão, envolvendo a própria comunidade, o estudantado da época, que inclusive fundaram uma comissão chamada SICOPRAF, comissão pró-faculdade na época, e o doutor Horácio Amaral foi um baluarte, foi ele que fez toda a estrutura, inclusive criando a Fundescan, Fundação de Ensino Superior de Campo Mourão, com vários membros da comunidade e fazendo parte dos conselhos dessa fundação. E em 1973, em janeiro de 73, foi inaugurado então o prédio da Fundescan, onde abriga hoje a nossa FECILCAN. Atualmente, a faculdade oferece nove cursos, tem mais de 2.400 alunos, e os diretores têm planos de expandir ainda mais a instituição. Nós hoje, além de todos esses cursos, além de todos esses alunos, nós temos ações em praticamente uns 10 municípios da região, são 15 projetos da Universidade Sem Fronteiras de Estado, ou seja, nós estamos saindo e saindo bastante do nosso envolto aqui institucional, dos nossos prédios, digamos assim. Para atender a todos os estudantes, o prédio já foi reformado diversas vezes, mas ainda conserva a fachada original. Toda a fachada da instituição, essa fachada frontal aqui, ela é da forma que foi projetada no início. A única coisa que sofreu algumas alterações foram pinturas, né? Agora a fachada é a mesma. Os arcos simbolizam a forte vocação educacional e o futuro promissor. Essa arquitetura fez com que o prédio da FECILCAN fosse escolhido como um dos candidatos a símbolo de Campo Mourão. Se este é o seu preferido, é só votar. FECILCAN